O deserto Que o céu é maior, tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto onde eu te encontrei Você me viu passar Tô rindo só Tentei te ver E o tempo é maior Corri pra mim Me viajar sim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio, uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei, vai ter que existir Vai existir nosso lugar Solidão Nem pode lutar Te encontro, enfim Meu coração É secular Sonho e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Voltar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Você me viu passar Correndo só Nem pude ver Que o tempo é maior Corri pra mim Me viajar sim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio, uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei, vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode lutar Te encontro, enfim Meu coração É secular Sonho e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Voltar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Eu não conseguiria cantar Se não fosse vocês aí Dando força Obrigado, viu gente Aplausos 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 Tchau, tchau.